Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Kaique e sejam todos bem-vindos a mais um canal E no vídeo de hoje vai ser um ASMR gente, então eu tô aqui pra comer pão com ovo Então vamos para o vídeo Gente, mas antes bora ver o nosso resultado no concurso de moda Bora ver se nós ganhou Ui Ganhamos Uai, passamos de nível e ganhamos muitos dinheiros Olha só, a menina que ganhou de nós Com certeza a gente tá mais bonita, mas ela que ganhou né, os méritos são dela Então vamos começar a comer nosso pão Muito bom Muito bom Muito bom Obrigado 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 Obrigado